Há uma música que você lembra quando você era criança e você cantaria na escola? A primeira música que vem à sua mente. Ok, ok. A primeira coisa que vem à sua mente é uma música que os crianças cantavam na escola. Cantavam, meio que cantavam, era mais como uma chanta. Eles cantavam para se divertir com outros filhos. Uma garota e um garoto, talvez eles estão falando com um outro, então outros filhos vão vir e eles vão dizer... Vamos dizer que o nome deles é Kate e Chris, ok? Então eles diziam, Kate e Chris, Sittin'in A TREE, K-I-S-S-I-N-G. Ah! E eles falavam que eles falavam. E eles falavam que eles falavam que era uma música que eles falavam, e eles falavam que eles falavam e eles falavam que eles falavam. Isso é exatamente a música que eu estava pensando em. Oh, realmente? Ok, ok, there we go. I said, someone and someone else. Sittin' on a tree. But it's not on, it's in a tree. Yeah, in would be better to say. But, I mean, you can say on. That's probably fine too. In would be better. Stick with in. In doesn't make any sense. Because they're like, they're like in the branches and stuff. Ah, ok, now it makes sense. I don't know, I don't know. I'm sure there's a logical explanation for why we do this. Ok. The video that you just watched was recorded during a lesson that I had on Cambly. If you would like to try Cambly for the first time and talk to an English native speaker, well, you can use my link in the description below and you can get up to 15 minutes for free. Please hold on. If you want the next video, please do a video. Email me first. Click on the video. We'll pay you if you want to tune in. Well, the next time you say, we went to the aislam between propriety-robnya. Click on the left. While it sounds convenient. Please grab him if he gives me a Pepsi. You wait. It's not very nice if you hate it in.